Nós estamos aí no período do outono e depois inverno, e já nesse período do outono a gente está sentindo o frio, né? Então, eu separei uma calça para mim, porque eu estava usando em casa, né? Por conta do frio. E eu tenho uma calça aqui na cor roxa, né? Roxa, se não me engano, vinho, não sei. E enquanto eu separava ela, eu tinha outras calças jeans aí, com as cores normais, né? Azul, azul marinho, enfim. E me veio uma coisa na cabeça, né? Eu poderia deixar essa calça corvinho, né? Para eu estar usando para sair, porque aí eu ia ser diferente da maioria das pessoas que usa a cor normal aí da calça jeans. Mas aí eu pensei comigo, poxa, eu não preciso ser diferente com as pessoas por usar uma cor diferente ou que poucos usam de roupa. A minha diferença, ela tem que ser nas minhas atitudes. Então, até nisso, às vezes, a gente meio que bagunça o entendimento das coisas. Quando a gente ouve alguma coisa do tipo, ah, você tem que ser diferente, você tem que se destacar da multidão. Ei, a diferença não é na forma de se vestir, não é no corte de cabelo, não é na forma de falar. Mas é sim nas atitudes, nas ações comportamentais do dia a dia. Por exemplo, a sua diferença tem que ser destaque se você é um bom ser humano, se você honra com a sua palavra, se você pega emprestado e devolve, se você é um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa. A sua diferença no dia a dia é no pagar a parcela em dia, se chegou no dia de pagar a parcela do financiamento, não conseguiu, ligar para a empresa, avisar, olha, não vou conseguir pagar, me dá mais um prazo. É essa a diferença que a gente tem que ser para ser destacado dos demais. Ao menos que a gente queira uma diferença estereótipa, aí sim, aí eu me visto de uma forma diferente, porque a minha diferença que eu quero mostrar para o mundo é no estereótipo, entendeu? E não no interior, porque eu penso que a diferença maior que vale de fato é essa, é você ser um cidadão legal, um cidadão com o intuito de que você não vive para querer ser melhor que ninguém, mas você vive para cumprir os seus ides do dia a dia enquanto cidadão de uma forma idônea, de uma forma bacana. Então você não prejudica ninguém, você não leva a sua vida a querer vencer, conquistar as suas coisas, destruindo ninguém. É esse o diferencial que eu penso que a gente tem que ter para ser destaque na multidão. Não é um destaque para as pessoas olharem a roupa colorida e falar, aquele ali é diferente, aquela ali é diferente. Tem que ser um destaque que você não precisa mostrar para os de fora, você tem que mostrar para si mesmo, entendeu? Você consigo mesmo, você está em paz, porque você diz, eu estou com a minha vida em ordem, eu me organizei, eu fiz a minha parte e este é o meu diferencial. Então às vezes a gente se ocupa em querer ser diferente em coisas estereótipas, apenas para mostrar para o outro. E esquece que o nosso diferencial, o nosso destaque da multidão tem que ser com a gente mesmo. Então o que é que eu faço que me destaca da maioria das pessoas, que me faz ser diferente delas? É aquilo que eu faço para elas verem e dizer, fulano é diferente? Ou é aquilo que eu faço para mim mesmo, para a minha própria consciência e eu digo, eu sou diferente? Eu sou um destaque? Então fica para nós essa reflexão de hoje. Um bom dia para todos nós. Um bom dia para todos nós.